Fala pessoal! No vídeo de hoje mostraremos em primeira mão que o poder da antecipação pode fazer você ter sucesso e impedir que você seja frustrado. E como você pode aprender com um especialista a se antecipar. A FX tomou decisões de última hora e acabou assustando o mercado ontem. E você vai acompanhar tudo isso com a gente agora. Por isso já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e nos siga também no Instagram, arroba Multinível News. Daniel Melo, que teve a sua primeira experiência no Multinível com a empresa Forever Living e ficou famoso no passado por ter tido grandes resultados em empresas de produtos digitais também. Inclusive, deu entrevista para o SBT e TV Globo. Comentou sobre o caso da FX Trading, que acabou de encerrar as suas atividades no Multinível. Mas diz que vai se manter como uma empresa de investimento e continuar pagando seus investidores. Daniel comentou que devemos ficar atentos a alguns sinais quando estamos em um negócio de empresas de produtos digitais. Como por exemplo, mudança repentina no plano. Como aconteceu com a FX há poucos dias que diminuiu os ganhos da sua rede em seu plano de remuneração. E um outro sinal importante para ser observado, segundo Daniel, são as falhas no TI da empresa. Onde geralmente as empresas justificam as faltas de pagamentos ou erros nos pagamentos, dizendo que é um problema no TI. Na empresa FX, tivemos vários relatos de líderes que iriam sacar um valor e recebiam um outro valor abaixo do saque solicitado. E a empresa justificava como falha no TI. Fiquem atentos. Quando Daniel percebeu esses erros na FX, rapidamente ele se antecipou e decidiu visualizar uma nova operação. Ele nos contou que zela muito por sua equipe e que ela sim merece toda a sua atenção e respeito. Seu maior patrimônio são as pessoas que confiam e acreditam em seu trabalho. E não empresas que podem mudar da noite para o dia. E ele também disse que quem trabalha lado a lado com ele, sabe que ele está sempre pronto para prestar suporte. Principalmente para aqueles que estão iniciando, que são os que mais precisam de atenção. E não é para menos, pois Daniel conta com uma organização de mais de 20 mil pessoas em seu time. Fruto do seu cooperativismo e zelo para com a sua equipe. Daniel visualiza uma nova oportunidade em uma empresa chamada VicTrader, que pertence a um gigante grupo colombiano chamado Smart Technology. Que segundo ele, é uma empresa séria de maior aceitação e que está rodando bem redondinha. E que tem plano muito mais agressivo do que a FX. E além disso, a empresa conta com uma integração diretamente com a Coinbase. Onde as transações são realizadas de forma 100% automáticas. Além de fazer arbitragem, a empresa aceita pagamentos com Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin. E ainda hoje, em seu próprio Instagram, Daniel fará uma live às 21 horas para explicar um pouco mais sobre a VicTrader. Nós do Multinível News, torcemos para que as pessoas possam cada vez mais se tornar prósperas e abundantes em seus negócios. E embora o nosso mercado esteja bem conturbado, ainda assim, acreditamos que podem existir empresas sérias para se trabalhar. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho